Música Vem, Jesus Cristo já vem Em breve Ele vem Vem nos buscar Este dia glorioso será Quando o sol nos subirem Pra com Ele estar Em breve Jesus Cristo vem Iremos com Ele subir Veremos nosso Senhor Em breve Jesus Cristo vem Iremos com Ele subir Veremos nosso Senhor Vem, Jesus Cristo já vem Em breve Ele vem Vem nos buscar Este dia glorioso será Quando o sol nos subirem Eu com Ele estar Em breve Jesus Cristo vem Iremos com Ele subir Veremos nosso Senhor Vem, Jesus Cristo vem Vem, Jesus Cristo vem Iremos com Ele subir Vem, Jesus Cristo vem Vem, vem, Senhor Jesus, vem!